Gente, a impressão minha ou esse ano tá voando super e caramba, hein? Já estamos aqui com o top 5 dos materiais favoritos do mês de fevereiro. Fevereiro acabou de ser encerrado, mas eu não quis atrasar esse mês. Socorro, né? Já basta o atraso do mês passado. E é isso, Brasil. Bora então conhecer quais são os materiais favoritos que passaram por aqui no mês de fevereiro. Lembrando que todo mês sai o top e em breve também vai ter o top das box de fevereiro. Se você curte muita papelaria, fiquem ligados, porque em breve, Brasil, vai começar a chegar os ovos de papelaria. Eu já tô super empolgada pra mostrar pra vocês. Já separei 4 ovos, mas acho que ainda tem outros 4 pra chegar. E eu vou gravando tudinho pra que a nossa Páscoa seja mega recheada de papelaria, não é mesmo, Brasil? Bom, até lá. Já se inscreve aqui no canal, curte, porque tá rolando muita coisa incrível. E é isso, Brasil. Vem comigo então pra gente desvendar o que vai ser esse top 5 de fevereiro. Brasil, bora começar começando então, sem enrolação, porque a gente gosta das coisas assim, ó, bem rapidinhas e práticas. Em quinto lugar tá aqui um item do clube da lojinha da Lívia. É isso mesmo, Brasil? E tem favorito de lá. Eu sei que vocês vão achar estranho só porque vocês dizem que eu não costumo ficar tão animado com essa assinatura, mas isso é mentira, tá? Eu me animo sim, é que o perfil da box, que não é temático, acaba sendo um pouco previsível. Mas, voltamos ao item Mara, capa perfeita, chili disco, modo on. Aqui a gente já tem o saquinho, a cartela de adesivos que eu vou aproveitar na frescurinha de hoje. E aqui as folhas todas de gramatura 90 gramas com pauta cinza. Hoje eu quero fazer uma frescurinha bem lindinha pra vocês. E agora eu já vou começar anunciando o nosso quarto lugar, que é nada mais e nada menos que esse bloco de notas da papelaria Escriviato. Ele veio na box de carnaval e ele é um bloquinho muito legal, porque além dele ser um suporte, ó, também você já consegue recortar, ele cola super fácil, mas ele também descola caso você queira. Então é um item assim que realmente me deixou muito, muito feliz quando eu recebi. E hoje eu já vou aproveitar pra usar aqui com vocês. Ele fica super bonitinho na mesa, não tem quem não goste, eu acho ele muito versátil, muito prático, inclusive. E aqui eu já vou aproveitar pra fazer uma frescurinha também. Gente, olha isso que lindeza, não sei nem se tem de outras cores, mas se tiver, já queria ter. Inclusive, já vou aproveitar aqui pra colocar um adesivo. Essa cartela tá muito show de bola, eu vou deixar o meu adesivinho aqui, ó, bem no meio. Porque eu quero fazer uma notinha muito, 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 muito fofinha. Bom, vamos então pro nosso terceiro lugar no Brasil sem enrolação, que é nada mais, nada menos que essa caneta da Pentel. É a Pentel Z. Ela veio lá no Clube da Laranja Lima. É uma caneta, assim, que eu tô embasbacada com ela, literalmente. Não só pelo modo como ela escreve, mas pelo design. Ela tem, assim, um aspecto muito legal de pegar na mão. Quando a gente passa ela no papel, ela dá muita firmeza. Ela é ótima pra escrever texto grande. Não que eu goste de escrever tanto texto grande, mas, assim, pra quem precisa, super recomendo, porque ela tem um conforto muito, muito imenso. Ela realmente, assim, é uma caneta que você não vai precisar se preocupar com o cansaço da mão, porque ela com certeza vai te atender. E como vocês podem perceber, o traço dela é bem fininho, dá pra fazer muito acabamento. E se você precisar, também consegue pintar, porque a pigmentação dela também é muito boa. É uma caneta que realmente super indico pra vocês terem no estojo, tipo assim, ter sempre, porque ela é realmente muito legal. Agora vamos pro nosso segundo lugar, gente. Tô super acelerada hoje. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu estou. E aqui temos essa caixinha maravilhosa. Ela veio na Paper Heart Box, mas também vai na Bia Pocket, edição collab comigo. Eu amo essa caixinha, não podia deixar de trazê-la pro nosso top de materiais. Eu acho ela fenomenal. E aqui, ó, eu vou usar essa parte aqui pra poder fazer uma frescuritinha pra vocês aqui, ó, pra colocar bem bonitinho, deixar tudo muito fofo. Vou pegar a minha tesoura, mas a tesoura vocês já conhecem, não faz parte do top. E olha isso, Brasil, ó, é muito fofinha essa lindeza. Inclusive, já me contem se vocês já conheciam esse item. Esse mês aqui rolou muita novidade, a começar por aquele bloco da Escriviato, que eu achei sensacional, muito maneiro. E a ótima também tem vários modelos dele. Inclusive, em breve vocês verão outros modelos surgindo no mercado. Bom, tá lindinho, mas esse item aqui já nos leva ao nosso primeiríssimo lugar, que inclusive ganhou um vídeo dedicado a ela, que é a nossa cola da Pentel. Gente, essa cola aqui, eu quero aplausos pra ela, porque ela é fenomenal. Primeiro, olha o tamanho. Olha isso, olha como é pequenininha. Segundo, ela é toda transparente. Ela vem com 12 metros de fita. Até agora é a mais completa do mercado, a que tem mais durabilidade. Ela tem essa tampinha que super encaixa. O design dela também é muito bem projetado. E a gente consegue colar super fácil, ó. É só, opa, olha eu usando do lado ao contrário. Tô falando que é fácil e uso do lado ao contrário. Mas é que eu sempre vou aqui pela escrita, acabo olhando errado. Olha só, ela para assim em pé. Ela fica super fixa no papel. Certamente vocês estão conseguindo ver, ó, que a fita que ela faz é completíssima, sem deixar falha, sem ficar puxando. Então, ela realmente assim ganhou meu coraçãozinho em vários níveis. E ela não deixa o papel rugoso, o que acontece com algumas outras colas em fitas ou alguns outros tipos de cola. Mas se você quer saber mais sobre cola, eu sugiro que você assista o vídeo que saiu aqui no canal. E eu já vou aproveitar para colocar mais adesivos, porque tá muito fofinho esses adesivos aqui, Brasil. Ai, que fofo. Adoro, adoro coisas mega decoradas. Vocês certamente já devem ter percebido isso. E agora, Brasil, vamos para um bônus, que na verdade não era bônus, na verdade. Ele tinha que estar até numa colocação melhor, mas, como eu já mostrei bastante deles para vocês, eu optei por colocar como bônus, que é nada mais, nada menos que os carimbichos da Bia, da lojinha da Bia. Olha só. Esses carimbinhos aqui, ó, eles são da Lillipop. É uma marca nova que tá lá na lojinha. Eu tô usando muito, inclusive a base de acrílico. Essa carimbeira que eu vou usar com vocês não é da lojinha da Bia, é da papelaria Judá. Tava esquecendo já. E aqui, ó, ela é toda preta. Mas, caso vocês comprem o carimbo lá na lojinha da Bia, tem outras opções de carimbeira lá também. Bom, já vou começar aqui, ó, fazendo a frescurite a ganhar vida. Tomara que caiba ali. Acho que não vai caber, mas tudo bem. A gente dá uma separadinha. E aqui, ó, ele é muito prático pra usar. Eu tô gostando muito de usar carimbo pela praticidade que ele me traz. Acho que vocês devem ter notado que aqui no canal rola muita ideia prática e essa daqui não podia ficar de fora. Deixa eu colocar aqui um pedacinho de papel só pra cobrir essa parte, pra não tampar o meu negocinho, que eu quero ele bem bonitinho. Aham. Apertou, soltou, fica perfeito. Vou tirar essa parte aqui que tava protegendo. E olha só que lindeza! Ai, que gracinha! Adoro! Vou usar também esse pititico aqui, porque eu quero colocar ali no cantinho. Ó, eu nem vou tirando do acrílico, viu? Quando eu vou usando assim, eu já deixo tudo montadinho, que eu acho que fica mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou carimbar aqui. E olha que fofura! Quando você terminar de usar o seu carimbo, é muito importante que você volte ele para o plástico. Isso porque você precisa realmente manter ele guardadinho, pra ele não perder essa cola. Outra dica que eu vou dar pra vocês, sempre passar um paninho úmido, pra retirar o excesso de tinta antes de guardar. Aqui eu não tô passando pano, mas é porque eu vou passar depois do vídeo. Pro vídeo não ficar gigantesco, eu não vou passar agora. E a nossa frescurinha está feita, olha isso, Brasil, que fofura! Gente, amei, amei, real, oficial. Já vou aproveitar aqui, ó, pra fazer mais coisinhas, só porque eu tô embasbacada com as cores dessa caneta. Ela tá muito pigmentada. As cores não, né? A cor, porque ela é todinha preta. E é isso, Brasil! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos. Eu amei gravar ele pra vocês, é um dos quadros que eu mais gosto aqui do canal. E se vocês tiverem alguma sugestão de quadro ou algum material que vocês queiram ver por aqui, é só avisar que com certeza eu trago. Deixem aí nos comentários quais foram os materiais favoritos de vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo!